Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Gente, se vocês não tiver bom, querida, eu tô. Hoje é um vídeo de experimentando as coisas mais especial de chocolate. Juntei toda a chocolateira que vocês mandaram aqui pra mim e hoje eu vou experimentar. Ah! Hoje é dia que os humilhados vão ser exaltados. Não é possível um negócio desse. Quer dizer, espere que tem um chocolate aqui, fubá, com sabor de bacon. Esse daqui eu tô com medo. É um chocolate benzido na barriga de uma porca. Nunca vi isso, chocolate de bacon. Mas calma, tem outro chocolate aqui que eu imagino que seja louco de gostoso. E vou experimentar, né? Não é possível. Só passar uma degradação aqui, só suspirando, gemendo, chorando, se fala de lágrima, não é possível. Hoje é o dia que, né, eu vou retocar minha cara e retocar minha cintura. Hoje é o dia que as lombrinhas vão rebolar, dançar lambada a música da Kaoma no meu bucho. Hoje é hoje. Antes de começar a experimentar, fubá, se inscreva no canal. Eu vou ficar muito feliz em se inscrever. Não assiste esse vídeo de clandestino, tá bom? Se inscreva, não custa nada pra vocês. Eu sei que tá fartando o seu aí pra se inscrever. Eu tô olhando pro seu zóio agora, jaguara. Se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai te achar mais vídeos no celular de vocês. Vai chegar perereca, fubá. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Vamos que vamos experimentar, boba? Essa luz que não dá certo. Agora vai. Mas antes de experimentar, fubá, aqui o chocolate, eu vou experimentar esse café que vocês mandaram pra mim. Que é pra poder dar uma reiniciada no Windows. Que é cedo que eu tô gravando o vídeo agora. Tô com o bucho vazio. Nem penteei o cabelo ainda. O mais importante é estar junto, né? Vocês mandaram esse café que ele é granulado, descafeinado e solúvel. Eu nunca imaginei que existia isso. Só de misturar que nem toddy. E o mais importante é descafeinado. Porque vocês sabem que quando eu bebo café, a minha cabeça chega a fisgar assim, ó. Me dá uma tremedeira, um ataque do coração. Mesma coisa quando eu encontro gente que cobra eu no meio da rua. Mas com isso aqui eu acho que não vai dar, fubá. Então eu vou experimentar ele, vou ver que sabor que tem. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver o cheiro. Nossa, o cheiro é igualzinho, ó. Meu Deus. Ó, igualzinho, fubá. Primeiro, deixa eu ver com o que faz, né? Ah, com água quente. Vamos tacar o açúcar aqui primeiro? Se vier alguém que tem diabetes na sua casa, que você não gosta muito, você serve três torrões. Eu vou colocar uma, eu vou colocar duas, eu vou colocar essas coisas bem doces. E vamos colocar aqui também a água. Já pedi pra produção esquentar aqui, ó. Essa água tá mais quente que a piscina do satanás. Só um pouquinho de café, como que não quer nada, fubá. Nem que me dê tremedeira. Vocês sabem que o intuito desse café é não dar tremedeira, né? Deixa eu guardar o açúcar aqui, senão a formiga vem. Esse aqui eu peguei lá na casa da mãe. Vocês sabem que a mãe é patrocinadora oficial desse canal, né? Trouxe o açúcar e deixei a formiga pra ela criar. E vamos pegar o café aqui pra ela ver agora. Gente, mas que modernidade, né? Eles tiram o negócio que dá ataque no coração da gente. Vou pôr aqui uma colher. Será que é duas? Vou pôr duas. Pera, pega mais um aqui. Ah, sim, fobão. Duas colheres. Vamos mexer aqui. Será que é saboroso? Igual? O cheiro é igualzinho, fubá. Meu Deus, como estamos. Tava ali na caixa e tinha esquecido dele. A mãe uma vez foi visitar uma japonesa. Uma senhora que é amiga dela. E a japonesa serviu café solúvel assim pra mãe. A mãe só tinha bebido café adequador de pano a vida inteira. A mãe não sabia nem como que fazia. Foi oiando a japonesa, foi copiando, oiando, copiando, oiando, copiando. Na hora que a mãe bebeu o primeiro golpe, assim, ela falou, meu Deus do céu, coisa ruim. Mas fez a cara de finíssima pra japonesa, né? Falou que tava uma delícia, mas chegou em casa indignada. Os que falam de espalpério servem um café daquele prelo. Vamos ver aqui o sabor que tá. Ai, senhor. Hum, que gostoso. Gente, isso aqui será que pode beber 10 litros que não dá ataque mesmo? Ai, que medo da tremedeira. Eu saí doida, louca, lucycrazy, limpando a casa que nem louco foi na casa. Louco de bão, fubá. Ai, adorei esse café aqui. Doibir mongolo. Se até o fim do vídeo tiver a cara fisgando assim, é por causa da cafeína, que não funcionou. Apesar que diz que tiver uma química pra arrancar a cafeína, né? Uma química. Que é perigosa a criança da gente nascer com a cara verde até. Comigo não tem perigo, né? Que eu não pego o crico, eu tenho útero virado. Quem dá? Bom, vamos começar a experimentar o chocolate aqui. Primeiro, vamos pegar esse Trento. Esse aqui é sabor... Sabor chocolate branco. Alguém tem que fechar a fábrica da Trento, porque é muito gostoso o chocolate desse demais. Não há dieta que resolve. Você não consegue fazer. Ai, cheiro gostoso. Vamos experimentar, fubá, lá o carocinho. Hum, delícia. Tem chocolate preto por dentro, fubá. Ele lembra o sabor do bis branco. Ai, que gostoso. Imagina eu trabalhasse na fábrica da Trento e eu ser mais gordo que uma porca de estimação. Mas seria feliz, querida. Vamos experimentar esse daqui. Esse é de... Esse aqui é invertido. O chocolate preto tá por fora. E o branco tá pra dentro. Vamos ver aqui. Ai, que gostoso. Ai, o vídeo de hoje, eu sou bem sincero pra vocês. É a vida que eu pedi pra Deus. Ganhar pra experimentar chocolate. Olha lá, fubá, que jeito que ele é. Deixa eu experimentar o sabor desse. Hum... Esse é mais gostoso. É menos enjoativo. Ai, que delícia. Queria comer mais um pedaço, mas tá tão cheio de chocolate pra me experimentar aqui, que não tem jeito. Deixa eu beber um golinho do café pra dar uma, né, uma limpada na tripa. Ai, que delícia. Agora, fubá, esse daqui eu tava... Cheesecake de morango. O que que é um cheesecake? Eu nunca comi cheesecake. É torta? Bom, não sei. Vamos experimentar. Cheesecake de morango. Abri aqui. Ó, ele é branquinho por dentro. O cheiro... Nossa, tem cheiro de bala de sete belo. Igualzinho, aquela bala da época do sei. De quando vocês eram crianças. De quando a... A Dersi e Gonçalves tinha cintura fina. De quando a Enesita Barroso cantava a viola, a minha viola. Vamos ver aqui, ó lá, ó. Nossa, tá grudado. Ah, tira um pedacinho, fubá, pra ver. Por dentro ele é branco. Pensei que era cor de rosa. Mas é branco. Vamos ver o sabor. Hum! Ai, que gostoso! Gente, isso aqui não conforma o que eu vou comer um pedaço. Olha só, isso aqui eu vou comer dois. Nossa! Hum! Que delícia! Isso aqui parece que a gente tá bordando um pedaço da nuvem de primavera. É o mais perto que eu achei pra descrever o sabor pra vocês. Que delícia! Ai, dona Trento, devia patrocinar esse canal, né? Tem que podrecer esses meus dentes. Depois o doutor Fernando arrumava. Colocava uma chapa nova. Queria uma chapa branca que tocasse em música e piscasse em luz ainda. Olha que eu sorrisse, querida. Esse é que nem uma boate, uma discoteca. Deixa eu limpar a tripa. Ai, que gostoso. Cadê o que mais aqui? Ah, e esse chocolate aqui. Sabor torta de limão. Esse aqui eu já tenho certeza que é gostoso. Porque tudo que é de limão é gostoso, né? Pera aí. Vamos ver o cheiro. Não tem muito cheiro de limão não, fubá. Cheiro pra vocês verem. Mas vamos ver o sabor. É só uma mordidinha assim como quem não quer nada. Pera lá. Hummm. Ai, vou ter que comer um pedaço pra descrever o sabor pra vocês. Pera aí. Ai, eu abro o chocolate e o meu coitado tá descascando banana. É a macaca que existe dentro de mim, né? Pera lá. Esse é o mais gostoso até agora, fubá. Ele lembra aquele sorvete de limão, mas não daquele sorvete de limão seco que vende por um real no palito. Tô falando daquele daqui bom, sabe aqueles de limão daqui bom? Que é do mais caro? Muito parecido o sabor. Ai, que gostoso. E não é enjoativo, fubá. Que delícia. Adorei. Esse daqui, querida. Depois do vídeo vai ser o primeiro aí pro busco. Colocar no freezer, né? Eu adoro chocolate congelado, gelado, sei lá. Pode ser o chocolate mais murcho, mais vencido que seja. Colocou no freezer e vorte ser crocante. Pobre se vira, né, querida? Agora, fubá, nós vamos experimentar aqui isso daqui que eu achei um despalpério. É um sneaker sabor de coco. Ou seja, ele tá querendo tombar a prestígio. Eu tenho certeza. Isso aqui, querida, se o dono da prestígio catar o dono da sneaker, ele dá um tapa na cara do outro que vira um arrinho, os dois vão rolando assim, ó. E o dono da sneaker passa uma rasteira, o dono da prestígio gruda ele pra boca e puxa o beijo. Daí o dono da sneaker grita, o dono da prestígio fala Você nunca seja capaz de fazer um negócio desse pra minha vida. O dono da sneaker fala assim, eu não sabia. O dono da prestígio não está, fala a cara dele, fala assim, eu preciso aprender a não copiar o sabor do meu chocolate. Vadiu. Daí o dono da sneaker processa ele. Que além de colocar o chocolate com o sabor do outro, ainda ganha um processo, ganha, como fala, o negócio lá, né, direitos autorais. Ah, quando ganha um processo por causa de apanhar do outro. Vamos ver aqui, vamos ver o sabor que tem ele. Vamos ver o cheiro. Tem cheiro de sneaker normal, fubá. Hum, tem diferença. E agora vamos ver o sabor. Espera aí. Hum, gente, mas é muito melhor que o prestígio. Ai, o dono da prestígio que me perdoe, mas... Nossa, que delícia. Dentro dá pra vocês ver aqui, ó. Tem as camadas de caramela, camada de coco e o chocolate. Ai, vamos ordenar um pedaço. Ai, que gostoso. Hum, que delícia. Ai, eu adoro isso aqui. Dá pra sentir o sabor do coco, o sabor do amendoim, o sabor do caramelo, o sabor do chocolate. Nossa. Olha, quem inventou isso aqui, tá de parabéns. Apanhou, foi parar na delegacia, foi pro fórum. Mas, ai, valeu a pena. Dono da sneaker, copie mais receita dos outros. Eu adorei isso aqui. Dá uma limpada na tripa agora. Ai, que saúde. E não tá dando tremedeira de mim ainda. Mentira, não tá dando nada, não. Agora, fubá, o chocolate que eu falei pra vocês. Esse daqui, eu fiquei desconfiado. Um sneaker sabor caramelo e bacon. O que que deu na cabeça de uma pessoa pra fazer um chocolate misturado com bacon? Será que vem uma fatia de bacon frito aqui pro meio, que nem um x-bacon? Eu não entendi, fubá. Será que alguém da fábrica da sneaker tava comendo alguma coisa? Um bacon torradinho e caiu o bacon no meio de chocolate? Falou, não, vamos fazer o chocolate, vamos vender. Pra nós não perder a bardada de chocolate aqui. Não sei. Será que isso aqui não se trata de um chocolate que foi esfregado da barriga de uma porca quando ela tava tomando só pra ficar bronzeada? Quem sabe? Não sei. Vamos abrir jeito do céu. Isso aqui é demais. Isso aqui é demais pra minha cabeça. Vamos abrir. Vamos ver o cheiro. Vamos sentir o cheiro. Vê se tem cheiro de bacon, cheiro de chocolate, cheiro de porca, cheiro de chiqueiro. Vamos ver. Não tem cheiro de nada. Quer dizer, tem cheiro de chocolate. Cheiro pra vocês verem. Ai, fubá. Vamos ter que experimentar. Eu tô com medo. Eu vou morrer. Chocolate com bacon, jeito é demais. Vamos experimentar, né? Tô aqui pra isso, querido. Tô sendo pago pra isso. Vamos experimentar. Hum, não sentiu o sabor de bacon, fubá. Parece que sim. Dá pra sentir malemar no sabor de fumaça pro meio do chocolate. Mas isso é porque eu sei que é de bacon, senão eu não ia nem perceber. Deixa eu ver o cheiro aqui agora. No meio agora, o rejeio. Não tem cheiro de bacon. Gente, cadê o bacon daqui? Eu fui enganado. O meu veio sem bacon, produção. Não tem bacon. Nossa, eu vou comer um pedaço. Não tem bacon aqui, não. Não tem bacon. Sabe da impressão? Que esse chocolate tava perto do fogão a lenha e pegou o sabor da fumaça. Foi isso. Vocês tão vendo? Não tem fatia de bacon aqui no meio, fubá. Não tem nada. Nós fomos engambelado. Tá ruim, mas não cresce no Brasil. Tá uma delícia o chocolate. Mas não tem bacon, não. Eu tava contando com bacon aqui, gente. Não tem. Mordei mais um pedaço só pra me dizer. Pera aí. Xé. Isso aqui, sabe o que deve ser isso aqui? Eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu acho que a esposa do dono da Snickers tava com desejo. Ela tava grávida. Ela falou, ai, bem. Vontade de comer um chocolate com bacon. Daí o dono da Snickers mandou fazer. Só que a turma lá da fábrica fez um monte. Fizeram 50 mil barras de chocolate. Da mulher falou assim, nossa, mas você tá achando que eu vou comer 50 mil barras de chocolate? Eu tô barriguda, mas aqui dentro tem uma criança, não tem um poço. Quero um só. Daí ela comeu um só e o resto ele tá vendendo pra nós. Por isso que tá escrito aqui, ó. É edição limitada. Na hora que acabar o chocolate do desejo de grávida da mulher do dono da Snickers, que já levou dois tapas do dono da Prestígio, daí ele para de vender. Gente, esse é o vídeo de hoje então. Pera aí. Ai, que delícia pra não perder o café. Café com aroma de mulher. De uma novela assim. Adorei fazer o vídeo de hoje, experimentando chocolate. Ai, hoje sim, né? Que tem dia que eu toquinha só pela alma da égua. Tem umas coisas ruins, amargas, azedo. Mas hoje foi uma doçura. Fomos enganados no bacon aqui, mas mesmo assim tava uma delícia. Adorei tudo que eu experimentei, fubá. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada boba, assim como quem não quer nada. Fuce, fuça, refuce. Traga mais gente pro canal, fubá. Traga, é muito importante. Traga as pessoas, mas não brigueta que você achar. Eu tô aceitando qualquer espécie de pessoa. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. O importante é nós tá dando risada um pro outro aqui. Tchau, até o próximo vídeo.